Bom, estamos aqui ao lado do Renato Júnior, ele é o presidente do grupo de teatro Nós de Casa, é isso? Vamos falar com ele agora, ele vai trazer mais informações O Renato fala sobre, e primeiro tenho curiosidade sobre esse nome, como é que surgiu essa ideia? Olá Edu, olá povo de Cacoal, a Trupe Nós de Casa surgiu assim Eu, no tempo faço teatro, e os meus filhos começaram a querer fazer teatro também Então, como a gente ali em casa, a gente ali em casa sempre fazendo, aí a gente achou esse nome bem sugestivo Quando eles inseriram ao teatro junto comigo, cara, fechou, falei, vamos lá, a Trupe Nós de Casa Fazendo apresentações de teatro, cara Você é um cara jovem, olhando pra você, eu dou uns 25 anos, você tem qual a idade de ter os meninos já? Não, o meu mais velho tem 12, 12 anos, mas já são janeiros que a gente carrega, já tem anos, são 35 anos Beleza, Renato, quais são os eventos que vão acontecer em Cacoal? Edu, então, a Trupe Nós de Casa, nós estamos realizando o primeiro circuito Cacoalense de teatro de rua Ele é um evento que vai estar, no caso, são três etapas, né? Nós tivemos dia 2 no bairro Paineiras, dia 16 no bairro Vista Alegre e dia 30 no Riozinho Então, nós temos parceiros nesse evento, que são mais dois grupos com a gente O grupo Maior Sufoco, com o Edmar, o Fofuxo, em contos e canto E também o Palhaço Babu, que está com a gente também nesse circuito Então, as três apresentações, Edu, elas acontecem no momento, nessa uma atrás da outra Nessa comunidade, no local Tipo, lá no bairro Vista Alegre, acontecerá na Praça Céu, às 16 horas Então, é um evento que a galera do teatro está juntando, está participando com a gente Que é para fomentar a cultura Levar, sim, o teatro às pessoas, aos bairros, à família A qualquer um, papai, mamãe, criança A temática do circuito de teatro é infantil Então, o nosso objetivo é, sim, tirar um sorriso de cada criança, Edu Democratizar o teatro, né? Mas, Renato, só para que a gente possa ter um entendimento com relação a essa agenda O próximo evento será na Praça Céu, é isso? Exato Dia 16, às 16 horas, na Praça Céu Todos são convidados, tá? Teremos três apresentações Palhaço Babu, com o mini espetáculo do Babu O grupo Maior Sufoco, com fofucho, cantos e músicas E a Trupe Nós de Casa apresentando o espetáculo Apipa Azul Essa Apipa Azul, no caso, é da responsabilidade da Trupe Nós de Casa O que é, mais ou menos, qual é a ideia? Nossa, pode falar? Pode, pode, né? A sinopse do espetáculo é maravilhoso É uma criança que, no meio de uma grande seca, ela faz uma pipa porque o objetivo dela é chegar no céu para falar com Deus e pedir chover É uma história maravilhosa, então é um enredo, uma aventura que ela passa até esse momento acontecer Então eu recomendo, você aí de casa, traz o seu filho para assistir uma peça de teatro É maravilhoso, vamos incentivá-lo a desfrutar da cultura, ainda mais da cultura cacoalense Edu, todos são de Cacoal São artistas da nossa cidade Privilégio, né? Privilégio, para você cacoalense, privilégio Aqui nós temos teatro, estamos a todo vapor e vamos fomentar, sim, a nossa cultura, a prática Eu digo assim, fazer teatro é viajar pelo mundo São histórias a serem contadas, a narrativa, o povo se emociona Então, o espetáculo A Pipa Azul é para você sorrir, para você chorar O Palhaço Babu para fazer você chorar É uma adrenalina muito legal O Fofuxo já é um ícone, o Fofuxo já é um ícone de cacoal Falou de teatro, o pessoal vai lembrar do Fofuxo O Edmar, anos e anos, é um pioneiro da nossa cultura em cacoal Então Edu, cacoal está convidado para poder conferir a próxima etapa no bairro Vista Alegre, dia 16 Conto com você lá também, Edu É isso aí, beleza, parabéns, parabéns ao Renato Renato Júnior, né? Renato Júnior Quase que é charado o nosso Flávio Júnior aqui, nosso cinegrafista Então, fazendo esse convite especial para as pessoas que estão nos assistindo agora participar Teatro é tudo de bom, teatro você é cultura Teatro é onde é o melhor local para você, a família se aproximar E cacoal, como bem disse o Renato, está de parabéns por ter tantos artistas à disposição Uma cidade com menos de 90 mil habitantes Mas que tem todos esses artistas à disposição da população Então participe e aproveite Com imagens de Flávio Júnior e Edu Félix Para o jornalismo da TV Suruí E aí E aí E aí E aí Obrigado.